E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer uma deliciosa receita de frango assado com creme de cebola Uma receita fácil, barata e muito gostosa Vale a pena conferir Bora pro vídeo? Salve, sou meu paciência da TV5, pega o jogo do bangu Mandar um link aí pra nós Rocker Dodge, algo do RD Fit, Major RD e Massaru Dia de Baile, é o nome do som Produção Way Paira Só no canal do Major Vamos ver qual é do caô É o Way, o teu nome, hein? Tá no meu lugar, que foi isso? Tá no meu ovo, tu não é o Tupac, não sabe o que é seu herói de guerrilha Nunca que vão ser nem pai de família, com essa postura examevavelmente tu vai me entregar perante a viatura, se ameaçar e cortar teu pescoço Tira o dinheiro que nem caça a mic e deixa a fortuna pô Meu filho é rico, foge um assalto na tua gravadora e fujo de vôo escutando o Kima Sexta-feira é dia de bala e minha tropa na esquina com a moto lavada Pai safado, nós fala só pia, confia, Sofia que a festa é privada Comida, bebida, balada, sou ouvido, mas gata com short cabato Tô de poli, rádio no cinto, eu canto bonito, cabelo levado Passe livre em toda favela, caralho, eu respeito pra ser respeitado O PN tá lá na rocinha, mirando o pagável com o fuso cromado Eu e o Massaro jogando o dinheiro do parque, sem dinheiro, não sabe, empanado Me tortura e atura o gracinha, só pro teu melhor flow do Instagram Nós é ninja, rock e danja, morro mais num cagueto que eu sei Liga pro tchau Paulo, diz sim, rolo que enterra de olho, que tem cegarreio Flexível, impossível, passaram meu nível, meu anjo, eu nunca fracassei Lançar a vida louca lá diretamente do chapo, babaca, cês sabem dali Valentines, sangue no meu tênis, pisando na morte, tipo de TN Racionais, máximo respeito, aqui é drill BR, JP, dinheiro do vídeo baixo, mas eu quero usar Supreme Sofgang, global man, no cap, querem minha vida de faixada, não tem fim, o game Essa mina na minha cama lembra Kelly Jenner, como ela na vontade de comer o calzone Rima acida, derrete o seu hipocampo, seja água de draft, corra quanto tempo Jogo tanto essa bunda, que nem sei meu nome, essa bússeta me prende, tipo Power Ranger Amuletom da Fendi, 12 mola com vinagre, pra tá no dente, 18 que late, só nesse pingente Cachorro que late, meca não felece, eu acho o maçã o mais subestimado da cena, irmão Suou, shivapormax, nóis é de quebrada, da maloca Juliette, tem meu nome nela Minha casa, minha vida não funciona, mano, meu vento, minha liberdade, ela não tem preso Não vou nas suas ideias, nem que cê me pá, não quero seu olho azul, nem sua mina gata Não importa o que cê tenha, o seu carro do ano, Deus eu venho, teu respeito, que cê tem padrão, que não treina a humildade, meu rap é o trilho, não tira o troca, deve ela deixar a mãe chorando, em cima de cê sabe o que, na frente do gatilho, se não puxar um cano, mano, não tira o cadê, se geral fosse o nido, sabe que não estava rico, não aguento mais pra porta, matando meus primos, o jogo só vai ser ganho, passando inimigo e só se virar o voo Sexta-feira, é dia de bala e minha tropa na esquina com a moto lavada, faz safada, não fala só pia, confia, Sofia, que a festa é privada, tem comida, bebida, balada, sou ouvido, mas gata com short gravado, fô de pole, rádio no sítio, canta bonito, cabelo nevado Mudrou ele mais cedo, te falo, mudou, ó, passado, joguei passado demais, passado demais, tá maluco, Massaro mandou muito nesse som também, te falo, rapaziada, pega o som do bagulho, achei o som pesado, pô, rd, sem palavras, esquece, no drill, conta que pariu, manda outro drill que tá no bolso esse aí há muito tempo, pelo amor de Deus, ô maluco, maceteiro no drill, muito flow, muito flow, vem com a métrica bolada, tá ligado, cê é louco, puxou referência do BTN, é, BTN é faixa preta, cê não, tá ligado não, mas acredita, faixa preta, aulas, pô, mas cê tu não vê, é só versão de cria, só versão de cria, pô, tá maluco, rd, cê é louco, rd aí tá de sacanagem com a cara de vagabundo, hã, tá maluco, tá rabiscando, fi, último disco dele, álbum, né, foi álbum também, último álbum dele, quebrou tudo, esse aqui, pô, é o terceiro som que eu escuto no bagulho, pô, o cara tá quebrando tudo, assim eu vou assistir o álbum inteiro, eita porra, macetou, só versão, tirou onda, flow é lixo, mandou o instrumental no porra, no peito dele, matou, nem deixou cair, matou no, e tô, de primeira, fi, é caixa, tá maluco, se tivesse a coruja dormindo, hã, nem vai acordar nunca mais, fi, tomou no corpo, tá falecido, tá maluco, mas saiu o tirou onda também, veio com flow da hora, veio com uma quantidade sagaz, pô, macetou o beat também, tirou onda, o instrumental é pesado, mas se me respeito a rapaziada da produção, way e paiva, mas se me respeito way, mas se me respeito paiva, tiraram onda no bagulho, instrumental, esquece, fi, tamo maluco, macetaram o instrumental, não tem clipe ali, que é o mesmo dele que praticamente todos do álbum, até porque eu assisti o do Xamã e o Gunny e o R&D, aquele lá tem clipe, já esse aí mais o outro que eu assisti, não tem clipe, então, seria de que é maneiro, tá ligado? Parece que é uma câmera de dentro de um avião, filmando pela janela, o planeta Terra metade pegando fogo, metade não, escrito rocker dance, é isso aí não? Ainda vai ser de palco, rapaziada, vejam só um beijo que vocês acharam, tamo junto misturado com a intenção das crianças, quanto o bagulho top para nós gravarem aquele react e a enorme a troca. Tchau, tchau, tchau.